O que é o Hip Hop? Ok, sou iniciado, diretamente do Quarteiro, 8125. Estou cá na Hip Hop sou eu, para apresentar um novo trabalho. Já tenho dois trabalhos na rua agora. Vou estar a lançar single por single, portanto fiquem atentos à minha cena. Estou aqui só para tentar quebrar aquela barreira entre Algar e Lisboa. Queremos aqui o pessoal todo junto, todo unido, a trabalhar todos só para metermos o Hip Hop nacional assim no topo. Entendeu? É esse o meu feeling. Eu sempre fui um gajo, sempre rimou em cima de beats, boom bap. Agora tenho que estar a apanhar nova cena, estar a rimar em cima de beats, trap. Óbvio que eu não vou estar a fazer aqueles novos flows, trap, porque nunca foi a minha cena. Eu agora estou a rimar, rim normal, mas em cima de um beat, trap. Tanto como rim em cima de um beat, boom bap. Das novas cenas que vou lançar vão tanto ouvir em cima desses novos beats, novas afluências, como vão a vir cenas antigas, old school, que é mais a minha onda. Brevemente vou estar a par todas as cenas que vou estar a lançar. Tenho projetado dois em dois meses estar a lançar um videoclip com um single novo. Sobretudo é isso, espero que estejam a par dos meus trabalhos, que subscrevam tanto o canal da Hip Hop Sou Eu como o meu canal, para ficarem sempre a par das novidades que vão sair. Espero que curtam a cena, a vibe. O gajo está cá para tentar chegar ao máximo número de pessoas possível e que sentam as vibrações positivas que eu estou a tentar transmitir, porque tudo o que eu faço tem sempre a intenção de transmitir-me por positividade, nada mais que isso, e que mexa com as pessoas, seja qual o sentimento.